O que é? 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 DJ Fá Já não dá mais pra falar contigo E se quer dizer O que sinto Deixaste o orgulho Fala mais forte Bem forte Deixaste a arrogância ser o teu suporte Eu inocente Me entrego a ti Fechando as portas Para outras relações Como fui tonte Acreditar que este amor era eterno Como fui louca Em viver apenas de ouvir o coração E ainda Eu Que por muitos fui avisado Fechei os olhos meus Para não acreditar No que estava a ver De longe De perder Logo eu Logo eu Que sou um homem bem treinado Escorreguei nos braços teus Eu me sinto dominado Sem saber o que fazer 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 Eu Eu só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai O teu ego 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 Oh Eu só quero saber Que tipo de mulher Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai O teu ego Ego Eu Eu vou deixar Que o tempo Se encarregue De te ensinar Que o orgulho É ingrato Que tudo Que soube Deixa Que fazes Não me aqueça O que tu plantas Vai escolher Saiba Que eu não preciso De me amas Se for falso Eu prefiro Que seja o último beijo No final nem te desejo O mal que tu causaste em mim Logo eu Que sou um homem bem treinado Escorreguei nos braços teus Eu me sinto dominado Sem saber o que fazer Fazer Logo eu Eu só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai O teu ego 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 Eu só quero saber Que tipo de mulher És tu Quero saber Até onde vai O teu ego 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 O nosso olhar vai se encontrar Em cada sopro das ondas eu corro Em busca desse amor não há outro melhor Que me faz molhar como tu Ninguém me toca como tu Deixa só te amarei Não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não desfaço Deixa só te amarei Não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não desfaço Fico proibido Homem que todas querem Ludo mas não te tem Manda um beijo de boca Que eu sou a outra Mas é a mim que tu amas Ostras e tu te gabas E em cada sopro das ondas eu corro Em busca desse amor não há outro melhor Tu me faz molhar como tu Tu me faz molhar como tu Ninguém me trata como tu Deixa só te amarei Deixa só te amarei Não vou te fatigarei Esse amor eu não desfaço Esse amor eu não desfaço Eu não vou ligar o que falam de nós Vamos só viver Vamos só viver Por ter toda a dor E em mim Só nós dois Deixa só te amarei Não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não desfaço Deixa só te amarei Deixa só te amarei Não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não desfaço Deixa só te amarei Você faticarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não desfaço Deixa só te amarei Música 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 Por isso aqui está tudo. E um dia se eu te perder, eu já sei que eu vou chorar. Eu já sei que a minha vida não será a mesma coisa, oh meu amor. E se alguém te tocar, vai me tocar também. E se alguém te magoar, tu és muito mulher. E se alguém te tocar, oh meu amor. E se alguém te magoar, oh meu amor. Tu és muito mulher. Tu és muito mulher. Tu és muito mulher. Muitas vezes eu já disse que eu não tenho nada. Mas hoje eu tenho a certeza que eu tenho tudo. E esse tudo és tu. E esse tudo é o teu amor. E esse tudo é o teu respeito. É o teu carinho. Tu não tens noção de quanto és importante na minha vida. Tu és o espelho que reflete a minha alegria. E se eu te quebrar, amor. Não tem como. Eu me ver de novo. Eu me ver de novo. Embriagaste-me com teu respeito. E se eu te quebrar, isso é virtude. E eu já me digo o teu amor. E se alguém te tocar, vai me tocar também. E se alguém te magoar, vai me tocar também. Tu és muito mulher. E se alguém te tocar, oh meu amor. E se alguém te magoar, oh meu amor. Vai me tocar também. Tu és muito mulher. Tu és muito mulher. DJ Fast. Nunca vi algo tão doce e puro como tu. Nunca vi alguém que pode me levar aos céus. Só com toque, toque. Só com toque. E eu não vou negar que há muitas brigas. Mas de noite a nossa cama sabe a mel. Isto é sorte, sorte. Isto é sorte, sorte. E eu vejo a lua negra quando tu não estás aqui. Amor, eu prometo nunca desistir de ti. Porque eu jurei bandeira. Amor, jurei bandeira. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Vou te enviar as brigas. Sempre vou te amar. Vem a tempestade. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Vem a tempestade. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Eu erro tanto. Muitas vezes deixo cair lágrimas. Mas pode duvidar de tudo, baby. Baby. Mas não desse amor. Não desse amor. Sei que vale o mundo. E por vezes dá vontade de desistir de mim. Mas pode duvidar de tudo, baby. 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 Mas não desse amor. Não desse amor. Porque eu sempre vou te amar. 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 Sempre vou te amar Nem que o mundo acabe Nem que o sol escureça Olha, eu sempre amarei Sempre amarei Quem é essa mulher Tão linda em frente de mim Eu não posso acreditar Que ela está sozinha aqui Coragem, vai lá Olá, como estás? Quero continuar a manter Teu lindo sorriso Antes de mais nada Dê-me dois beijinhos só Nossa, eu e tu temos tudo pra dar Me abraça, me sinta aqui dentro do coração Faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Me abraça, me sinta aqui dentro do coração Faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Hello És a miúda mais linda que eu conheci Hello Eu não aguento quando sorris assim pra mim Hello Meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello Abra o seu coração Tenho muito para te dar Um amor que nunca ninguém poderia te dar Não tem nada Me abraça, no meu coração Me abraça, me sinta aqui dentro do coração Ai Faz alguma coisa que estou morrendo de paixão Hello És a miúda mais linda que eu conheci Hello Eu não aguento quando sorris assim pra mim Hello Meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello 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 És a miúda mais linda que conheci Hello Eu não aguento quando sorriso assim pra mim Hello Meu sonho é trazer-te pra minha realidade Hello 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 Fecha os olhos, já não vê passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada menú tem muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você É 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 Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem eu vou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias com duas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Saí do trabalho cansado Mas não queria chegar em casa com as mãos a banar Mesmo que chegue atrasado Eu vou comprar um presente bonito para te levar E quando chego em casa Doido para te ver A minha ansiedade aumenta Subo as escadas a correr Assim que fecho a porta Grito amor já estou aqui Mas tu não respondes Tu não respondes Dói demais Ai como dó Quando alguém é traído E o coração é partido Dói demais Ai como dó Já são quase duas da manhã E ainda não chegaste Eu liguei mais de mil vezes Mas nenhuma retornaste Isso já não é normal Com certeza algo se passa Antes tu até escondias Mas agora nem desfazas Nenhuma relação Se segura Só de um lado Eu não sou perfeito Mas também não sou culpado Não queria acreditar Que não saíste da linha Mas baby algo me diz Que tu não estás sozinha Dói demais Dói demais Ai como dó Quando alguém é traído E o coração é partido Dói demais Ai como dó Estava a curtir um clã E só na pipa está-se bem Bradas a curtir Com garrafas na mesa Os estamos na boa Acendo um charuto Fui bom Eu estava a curtir Minha lua Com sabor a cuba Cheguei a bar Eu vi Que não estou de mentir E o DJ E o DJ pôs um som E que estavam tão bons E ela deixa demorar E agora Moço vem dançar comigo Essa música E se você não aceita E vou fazer barulho Vou fazer barulho E posso vou fazer barulho E vou fazer barulho E vou fazer barulho E vou fazer barulho E se você não aceita Vamos dançar essa música Viajar não temos espaço Nessa melodia É tudo que eu mais queria Mas que perfume é tão bom Entrelaço, não me canso Levas até os seus Confesso que já sou teu Então rebola mais Então rebola mais E o DJ que não vai Misturou uma música E fez ela vir se demorar E agora Moço vem dançar comigo Esta música E se você não aceitar Vou fazer barulho Moço vou fazer barulho E se você não aceitar Vou fazer barulho Vou fazer barulho E se você não aceitar E ela vem Demora E ela vem Fim do sul Amor Eu não pego Eu não pego Eu acho que pico Eu acho que Deus Nui são minha Coração E a velha Somola E o velho Banzela Que dizem Vivo de nosa Eu acho que ninguém Se chama O gê Eu disse Eu sou falo já E você me Fique só E você me Meteu na panela Eu não pego E tem tudo de atrovia E tu me fala 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 Ela diz E tu me fala 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 E tu me fala